aí pessoal para aqui no mac olha que louco quanta coisa legal diferente que tem que ter muita coisa diferente do mac que vai lá no café da manhã olha só um sanduíche muito diferente olha só esquema fim coisa 2 euros 2 euros 2 euros coração 2 euros sério meu como acho que deu quantos euros do 4 3 euros um combo ali maravilhoso é muito mais olha só meu deus do céu muito bom a gente tá aqui no mac do aeroporto não está aqui no mac do aeroporto pegando um lanchinho de parte para lisboa é só o que tem aqui hoje a partir do dia 21 promoção de cartas do pokémon olha isso que da hora eu tenho muita cartinha pouco para colecionar aí tem mais também os spinners aqui do pokémon isso a partir do dia 21 hoje é dia 21 a gente deu sorte não deu ainda muita sorte já vou pegar o combi já com as cartinhas né eu vou querer o lapras eu quero muito lapras e vou querer também muito o victime eu vi que tinha eu adoro o victime eu amo muito eu adoro ele só pessoal nosso combo aqui ó eu tenho que eles têm nesquik aqui vocês acreditam nisso ó nesquik 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 aí vem um leite aqui só derrama aqui dentro meu quase nesquik delicinha aí ela pegou uma uma rosquinha o expresso e eu peguei uma fim com bacon o alvo cheddar delicinha demais como aqui deu 20 28 reais tudo isso aqui o café dela é de graça tá vindo junto com a rosquinha sério agora vou lá comer que depois tem mais roupa pegar a pessoal não conseguiu pegar cartinha porque tinha tinha que ser como né então tinha que pegar tipo mac lanche feliz deles aqui é com como junto para poder comprar né a gente não conseguia comprar separado então a gente acabou não pegando porque eu não queria a gente não queria pegar o mac lanche feliz completo né para poder receber a gente vai tentar esperar em madrid lá em madrid não em lisboa né vai que lá tem até mais promoção né e dê para comprar separado então não deu para a gente pegar cartinha dessa vez essa aqui é tipo uma lojinha que tem dentro do aeroporto é como se fosse uma lojinha normal de daqueles aeroportos aqui no brasil só que tem coisas de marca aqui né vitória secret google boss é tem muita coisa de marca tem uns comida tem umas comida cara olha só esse essa sapato e agora partiu pegar o voo direto para lisboa vamos lá chegamos aqui em lisboa agora a gente tá pegando o metrô e vamos dar aqui direto ao hostel fala pessoal olha só a gente chegou aqui no hostel a gente pegou um hostelzinho é bem simples aqui no bem no centro de lisboa né e tem a varandinha que também acabamos de chegar agora aqui do do hostel ali a gente veio de lá de cima aqui é o centro de lisboa já ali ali já começa a parte mais mais comércio ali na parte da frente ali né daí tem a gente tem uma praça lá para trás também que a gente passou muito legal e agora a vai se aventurar um pouco aqui para a cidade mostrar tudo para vocês e amor tá cansada um pouco aqui é tudo cheio de azulejinho aqui é um quarto banheiro né lindo demais agora a gente tá indo lá para o centro da lisboa ver como é que essa cidade se quer entrada do nosso hostel bem legal aqui bem tipo bem organizadinho bem bonito aqui e vamos lá que agora vem a parte boa do rolê e já é a rua principal né aqui a fachada do hostel olha só é tudo bem antigo os prédios bem antigo aqui então pode ver tudo bem antiguinho ó tudo bem bem organizado também essa aqui é a avenida principal que agora a gente vai dar o so o 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 Esse aqui é um dos principais monumentos que temos aqui em Portugal, em Lisboa, como se fosse a porta de entrada aqui da região. Esse é um parque, logo subindo um pouco mais acima do monumento aqui, temos um parque enorme, bem verde, enorme pra caramba, bem espaçoso aqui pro pessoal correr, praticar esporte, sentar, descansar. Olha que legal onde a gente parou, isso aqui é como se fosse uma franquia europeia de ramen, só que essa aqui se chama Shifu, o nome dessa franquia, e aonde a gente tá é uma temática meio anime, meio otaku, se for ver, é tudo coisa de anime mesmo. De bebida a Lari pegou um 7-Up, como se fosse uma Sprite daqui, peguei meu chá, delicioso, e olha só que massa esse carrinho que faz a entrega. O cara só entrega ali na bandeja do carrinho, é um carrinho do Pokémon, tem até uma telinha ali na frente, e ele só coloca na bandeja e automaticamente o carrinho vem até a mesa entregar a comida. Ali ó, pode ver, o garçom tá colocando ali as comidas, aí ele só programa o carrinho, e ele vem ó, olha só o olhinho dele, a orelhinha, até chegar na mesa pra entregar a comida. E, nossa, isso é muito legal, temática do Pokémon também, né, como todo restaurante temática é otaku, não pode faltar um pokémonzinho também. De entrada pegamos um takoyaki, uma delícia esse takoyaki, e vamos devorar, que daqui a pouco vem o prato principal, ali a Lari, a aventalzinha dela. E agora a gente pegou o principal, que é um ramen, o meu favorito com frango com ovo, a Lari pegou um de carne de porco ali, tava muito bom. Aqui na Europa é bem típico esses caixas no meio da rua, tá, bem diferente do Brasil, aqui não, aqui tu pode fazer o que tu quiser, aqui. E, ó, vou passar agora, a gente tá indo pra uma praça, vou deixar pra vocês algumas imagens da rua aqui de Lisboa, e os prédios são todos bem bonitos, olha só, tudo bem antigo, só que bem bonito mesmo. Aqui nós temos já uma praça, uma das praças principais aqui da região, vou deixar mostrando pra vocês. Esse é um bondinho típico aqui de Lisboa, tipo cartão postal daqui, é um bondinho que leva a pessoa, tipo, do morro, né, lá de baixo, até lá em cima. É um pouquinho caro só pra essa viagem, mas tudo bem, né, ponto trístico, né, então, tamo que visitar aí. Passamos aqui na a guinjinha, uma fruta bem típica aqui de Lisboa, a gente faz uma bebida, é, aqui é uma casa só disso, o cara serve um shotzinho, só com a guinjinha, com a bebida da guinjinha, e é apenas isso. É um cara ali servindo um shotzinho, e, meu, que delícia, tá? É muito bom, tem uma frutinha dentro ali, que dá toda a fruta que eu creio que seja ali, seja a guinjinha. Eu tenho quase certeza que é aquela fruta. É um pouco amarga ela, mas a bebida fica perfeita. Vou deixando por aqui, que em breve vai ter mais vídeos, senão vai ficar muito extenso, esse aqui é um pouco da praça principal aqui de Lisboa, e ainda vai ter muita coisa. Vamos lá, então, até os próximos vídeos aí, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri